E um programa novíssimo em Folha, em Ipanema. Já pra vocês, telespectadores, Ipanema Bossa Jazz. Exatamente, bem ali no ponte Ipanema, uma badalação, gente. Pois é, conversamos com o mentor disso tudo. Cida Moraes esbarrou, nada é por acaso, com o grande mentor disso. Cida Moraes hoje invade aqui um projeto lindice chamado Ipanema Bossa Jazz. Gente, vocês acreditam? A gente está aqui no coração de Ipanema. Estou arrepiada, estou lembrando de todo mundo que já passou por aqui. E esse queridíssimo que é o Tom, olha aqui, que arrepiada. E esse queridíssimo que já passou por aqui. E esse queridíssimo que já passou por aqui. E agora a gente vai falar com o responsável da marca que vai bombar no verão, que está acontecendo aqui em 2019, Ipanema Bossa Jazz. Acreditem. Tudo bem, Fred Rinhos? Tudo bem. Obrigado, é um prazer estar com vocês aí, gente carioca, aqui em Ipanema, no coração da cidade. Um lugar super turístico, com o nosso mestre maior, um dos maiores compositores do planeta. Posso dizer assim, com toda onda, que é o Tom Jobim. Minha pergunta é a seguinte, como é que surgiu esse projeto? Olha, eu sou morador de Ipanema desde que eu nasci, carioca da gema, tá certo? E eu sou músico apenas, não vou entregar a minha idade, mas eu sou músico apenas há 35 anos. E eu tenho a minha escola, Guitar Club, sou músico, né? Já tive mais de 5 mil alunos. E a Bossa Nova está presente na cidade e presente no meu coração. Uma das melhores músicas do planeta, né? Aliada a Tropicália, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, que é o meu ídolo maior, em Vila Lobos. Então a marca surgiu na necessidade de resgatar uma autoestima que está meio... Meio apagada aqui. Meio apagada, né? E com essa crise toda de Estado, não vamos falar muito sobre isso, mas... Fora política. Pula, pula essa parte. Então, eu, músico e empreendedor que sou, eu criei essa marca para divulgar a música brasileira de novo, tanto no Rio quanto, se puder, no mundo inteiro, né? Com a marca Ipanema Bossa Jazz. Então eu criei umas iniciativas e começou em 2017 na Vinícius de Moraes, na zona do Agrião, onde tudo começou, Tom Jobim e a turma toda, João Gilberto, Vinícius de Moraes. Então, eu quis resgatar isso exatamente na Vinícius de Moraes, que foi o Barzinho, no Barzinho, em 2017, com a mais alta estirpe da música carioca, com Alma Thomas, grandes músicos, Ronaldo Diamante, e entre outros, muitos músicos tocaram lá nesse projeto. E agora eu dei um tempinho e resgatei de novo em 2017, com força total. Estou com muita energia para tocar esse projeto. E esse projeto, ele está instalado, por enquanto, no Adegão Português, na Rua do Crime de novo, na Vinícius de Moraes, onde tudo começou, no lugar de gastronomia de excelência, aliado ao quê? A Bossa Nova, ao Jazz, né? Então, e aqui na Estátua do Tom, eu pedi a permissão para o nosso querido Marcelo Mailande, o subintendente regional da Zona Sul, que me apoiou nesse projeto, e ele liberou aqui para a gente fazer aqui o cantinho do Tom, Ipanembo, a Bossa Jazz, aonde? Aqui, ó. Nessa vista maravilhosa. O Passarinho me contou que, na realidade, vocês estão com um projeto de trazer muito turista para cá, justamente porque a nossa música não pode morrer, e fazer um rio, tipo Nova Orleans, para bombar esse turismo no Rio de Janeiro. É, eu acho o seguinte, olha só. Eu vou falar bem rapidamente. Se a Disney tem um parque temático da Disney, é porque a Disney está arrebentando. Se eu for para Bordeaux, na França, e querer tomar um vinho, eu vou em Bordeaux. Se eu vou em Liverpool, eu quero ouvir Beatles. E se eu for em Ipanema, eu quero ouvir o quê? Bossa Nova! E é isso que eu quero criar um parque temático aqui. Se Deus quiser, estou em reunião com o secretário de Cultura e de Economia Criativa do Rio de Janeiro, já essa semana, e buscar o quê? Parceiros das mais variadas tonalidades, né? O pequeno, o médio e o grande, investidores. Estamos aí, investidores, para esse festival virar New Orleans Brazuca, entre o quadrilátero mais lindo do Brasil, que é a Vinícius até a Garcia Dávila. Então, quer dizer, o projeto é muito amplo, não vou poder aqui dissecar tudo, mas é... Vou resumir. Se o carnaval não faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro, primeiro, o Ipanema Bossa Jazz Festival, também vai ser calendário oficial do Rio de Janeiro. Fred, e se tiver algum músico... Vai embora não, ele quer ir embora, gente! Se tiver algum músico e queira participar desse projeto, como é que esse músico pode agir? Como é que ele entra no site, ele entra na tua rede social? O que é que ele faz? Olha, essa pergunta foi muito pertinente, que é o seguinte. O Rio, os músicos estão meio à deriva, porque não tem espaços para os grandes músicos ali. O Fernando Trocado, pode... O Fernando, vem cá, meu querido. Vem cá. Mestre do sax, da flauta, grava com todo mundo. Então, assim, você me perguntou se esse... Se o projeto é aberto a outros músicos? A ideia é expandir o projeto para vários lugares. Por enquanto, a gente faz um rodízio. Tem vários músicos que atuam nesse projeto no Adegão Português. Aqui, é só eu, o Fernando, por enquanto, e o Jeff Vieira na percuteria. Mas com... Peraí, abafa o caso. Percuteria. Peraí, eu sou leiga em música, mas assim, é percussão, é uma percussão diferenciada? Isso, a percuteria, que eu digo, é porque ele toca carrom de um modo diferente, com um pedal de bumbo de bateria. Parece uma bateria, mas não é. É uma percussão que ele simula o som da bateria com o pedal do bumbo, e aí vem a caixa e o prato. Então, é um instrumento diferente, diferenciado, e pocket, né, para ser viável tocar aqui pela dimensão da que a bateria é um instrumento maior. E aí, não daria para fazer esse projeto, assim, mais acústico que a gente está fazendo aqui. Entendi. E você, Fernando, quanto tempo vai fazer a música? Ah, deve fazer uns 40 anos. E o que você está achando do projeto? É interessante, eu gosto de ver a reação das pessoas que vem passando, eles são surpreendidas, assim, com a música. É interessante, eu gosto muito. A minha pergunta é a seguinte, você acha que o Carioca está pré-disposto a sair num domingo para vir ouvir a Bossa Nova? Ah, pela receptividade que a gente está vendo, acho que sim. Acho que sim. Eu tenho reparado que tem gente que tem voltado ao longo das semanas, já vieram mais de uma vez, então, acho que sim. Olha, obrigada e vamos ver o show, né? Obrigado. Gente, gente carioca invadindo a sua casa, só para dizer para vocês que Ipanema Bossa Jazz é uma marca, não. Vai virar uma fofoca, onde vocês que estão em casa vão querer estar aqui, não é isso, Fred? Com certeza, é só aguardar agora. Enquanto isso, enquanto não temos o Parque da Bossa Nova, vamos ter aqui, ó, Cantinho do Tom, todo domingo, às partidas das horas, com esse pôr do sol, com esse sol lindo e o legão português, todas as sextas-feiras. Tamo que tamo, gente carioca invadindo a sua casa, com o que há de melhor, na cidade maravilhosa, onde Deus abençoa e eu faço você saber disso. Tchau, tchau.